Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Gente, a receita de hoje que eu vou mostrar pra vocês é um detergente maravilhoso. Pense um detergente bom. Olá, falou. Vocês sabem como é detergente, né gente? Maravilhoso. E esse aqui é muito fácil, rápido, pra fazer e prático, tá bom? Vamos lá na receita? Gente, vou começar daqui, ó. Aqui vai um litro de álcool etanol. Aqui vai um litro de óleo, mais um litro de óleo, aqui tem 100ml, né? Aí eu coloco mais 100ml pra completar um litro, tá? Aí eu coloquei 200g de açúcar. Aí eu coloquei, assim, uma xícara de água pra fazer uma calda, assim, tá vendo? Pra dissolver, né, Fia? É, ó, tá vendo? Só pra dissolver o açúcar. 250g de soda, soda 99, tá, minha? Tá bom, gente? E mais 200ml de água pra você dissolver a soda. Tá bom, gente? Vocês vão ver que esse detergente é maravilhoso. Então, e pra fazer esse detergente eu vou usar máscara e vou usar luva. Só não vou usar o óleo porque eu não comprei um óleo, tá? Vou fazer com muito cuidado, né, pra não espirrar no rosto, nas mãos, tá bom? Tem que usar isso aqui, tá bom, gente? Vamos lá? Gente, esse aqui tá o etanol, tá? Um litro. Um litro de etanol. Esse detergente tem que fazer com etanol, tá? Ele é um pouco mais, ele é mais forte, tá bom? Vou colocar o etanol aqui. Dá uma mexidinha agora. O etanol é muito, é muito fofo o cheiro dele. Mesmo você com a máscara, a gente sente o cheiro do etanol. Ele passa, parece, né? Ó, como é que tá? Tá vendo, gente? Tá branquinho, tá? Óleo, o etanol. Agora eu vou colocar a soda. Pessoal, aqui já tá a soda dissolvida. Tá notificando a cor. Sola, dando de boa, viu? O processo aqui é demorado. Gente, aqui vai demorar um pouco, né? Aqui vai demorar um pouco. Se eu for fazer tudo isso aqui, até bater tudo, vai demorar muito o vídeo. Aí a gente vai dar uma pausinha aí. Já voltamos mostrando pra vocês como vai ficar, tá bom? Olha, gente, depois de 20 minutos, ó como é que ficou, tá vendo, ó? Ó, ele tem que ficar assim, ó, tá vendo? Ó. Tá bem um gel, né? É, bem líquido, né, filho? É. Ó, tá vendo? Pedi ponto de fio, ó, tá vendo? Ó, ó, gente, ó. É, ó, tá vendo? Bem um meio, ó. Bem um meio. Agora nós vamos colocar a água fervendo, pessoal. Olha, gente, a água fervendo, tá vendo? Fervida aqui, ó. Vou colocar agora. Aqui tem 2 litros, né, Fê? E vai ter mais 10 ainda, tá, pessoal? A gente vai mexer os primeiros nesse vaso menor, depois a gente vai passar pro vaso maior, tá? A total são 12 litros. Ele esfuma mesmo, tá, gente? Ele esfuma muito. Aqui vai até tocar de vaso, porque esse vaso quer muito pequeno esse balde. Gente, ó, colocando a glicerina dentro, tá? Eu fiz. Você coloca depois que você coloca a água fervendo, tá, pessoal? É, os primeiros 2 litros, né, de preferência. Isso. Aí você dá uma mexida e depois traz as outras águas, tá? Olha, chegou a ficar leve, hein, pessoal. Agora, ó. A gente vai passar com um balde maior, né, filho? Sim. Pessoal, vou colocar aqui, ó. Maior, porque vai caber, né? Ser bastante, né, Fê? É. Aí eu transferir pra cá. Isso aqui é escuro, mas dá pra vocês verem. Vou te mostrar leitinho. Gente, vou colocar mais 2 litros agora. Vou colocar mais o restante, tá, pessoal? Tem mais lá ainda, vai vendo. É, que no total são 12 litros, tá, pessoal? É, que eu não tenho uma panela grande pra colocar tudo. Olha, pessoal, voltamos pra falar como que ficou, né? A gente acabou de colocar toda a água, uns 12 litros de água. Fervendo, hein, pessoal? Fervendo mesmo a água, hein? É. Ó, tá vendo? Tá vendo? Aí, amanhã, a gente vai, depois de um dia, a gente vai voltar mostrando como é que ficou o final pra vocês verem. Vale a pena vocês fazerem tudo isso aqui, ó. Tá bom, pessoal? Então, vocês não compram detergente. É, mas aqui é um fácil de venda mesmo, pessoal. Isso aqui dá pra ganhar dinheiro à vontade. Amanhã a gente vê o resultado, tá bom? Beijo, até mais. Gente, voltamos pra mostrar pra vocês o resultado do detergente que a gente fizemos. Olha aqui. Olha, olha como que ficou o detergente. Olha só, gente. Vou colocar, tá? Ó. Tá vendo? Tá muito concentrado, hein, pessoal? Olha. Muito, muito concentrado. Isso aqui dá pra baldear e fazer mais ainda. Olha, se vocês quiserem colocar mais água, fervendo. Ah, se eu colocar água tem que ser fervendo. É, por mais quente. Tem que ser fervendo. Gente, não só foi esse balde. Tá vendo que a gente falou que deu pra fazer 12 litros, né, velho? 12? 14 litros. 14 litros. Olha o total, ó. Olha. Aí deu esses dois. A gente vai colocar uns dois porque a gente não tem um, é, dois? A gente não tem um balde grande, né? É, e branco, assim, pra mostrar direitinho pra vocês. Se vocês quiserem colocar uma cor também, vocês podem colocar, tá? A cor que é amarelo, verde, limão, as coisas. A gente deixa pro frio e mexer desse jeito. Eu vou mostrar de novo, gente. Tô muito orgulhosa, ó. Ó. Meu velho e tal não dormiu de novo. Tá linda. Olha que coisa linda. Gente, imagina quanto vocês iam gastar pra comprar tudo isso aqui. É. E se vocês viram, vocês vão ver quanto que a gente gastou na receita, né? A quantidade de produto, né? Pra vocês usarem isso aqui ou venderem, né? Você imagina. Agora, gente, eu vou colocar só um pingo aqui dentro dessa água, tá? Pra vocês verem. Imagina. Olha só, vou colocar um pouquinho, tá, pessoal? Vocês vão falar. Ó. Nossa, aí foi até demais ainda. Olha só, gente, que orgulho de uma coisa que você faz. Olha só. Ó, ó. Olha, vou garantir uma coisa pra vocês, pessoal, porque nós já fizemos esse teste. Um pouquinho só de você pingar na esponja, você lava praticamente toda uma bacia de louço. Isso mesmo. É. Isso mesmo. A gente tá muito orgulhosa desse detergente. Fica muito feliz de ter feito ele, né? A gente vai continuar fazendo também, né? Vamos fazer mais outros também. Olha, esse aqui, se vocês quiserem vender, ele vai marcar. É, esse realmente vale a pena. E outra, hein? Pela consistência que ele ficou aqui, com certeza dá pra baldear pra mais água. Colocar mais água fervendo, tá, pessoal? Que é pra ele não mudar, né? Eu não coloco, tá, gente? É. Tá ótimo. A gente vai manter isso. Aqui, gente, também, um pouquinho vocês vai lavar muita louça. Se quiser lavar banheiro, quiser lavar chão, lavar quintal. Vocês podem usar pra tudo isso aqui, tá? Mas, olha... Vai lavar pano, né, Fê, também? Isso. Lavar pano de prato. É uma maravilha, pessoal. Fiquei muito feliz. Não vou comprar mais detergente, tá? Gente, olha, esse detergente aqui, essa maravilha que a gente fez, merece vocês compartilhar, tá, pessoal? Hoje em dia tá muito difícil essa situação, né, do país, né? Então, as pessoas que compartilham, vocês compartilham esse vídeo com as outras pessoas, pra fazer esse detergente, pra vender, pra usar, gente, vai ser muito bom. A gente nos ajuda a compartilhar, a se inscrever, a dar um joinha pra nós. É muito bom pro nosso trabalho, viu, que me vem, né? Se vocês puderem ajudar, né, eu agradeço ele já. Muito obrigada. Deus abençoe todos vocês que estão nos ajudando. Um beijo pra todos. Continua conosco e faça um meio detergente. Olha e amado. Amém, pessoal. Olha, realmente vale a pena, tá? E não deixo somente com vocês, não, tá? Compartilha, compartilha, compartilha pra poder ajudar o canal e a todos nós, tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Deus há de querer. Deus há de querer. Deus há de querer. Legenda por Sônia Ruberti